Em relação ao regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no que tange a ação penal originária, é correto afirmar que terminada a inquirição de testemunhas, o relator dará vistas sucessivas à acusação e à defesa, pelo prazo de cinco dias, para requererem diligências em razão de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 271. Terminada a inquirição de testemunhas, o relator dará vistas sucessivas à acusação e à defesa, pelo prazo de três dias, para requererem diligências em razão de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.